Quem serás tu, criatura bela, que encheu meu quarto com tua luz? O teu olhar me trouxe a paz, tua presença me refaz. Eu sou o anjo Gabriel, venho da parte do Senhor, darás a luz ao Salvador, Serás a mãe do Emmanuel. Por que teus lábios tremem tanto assim? Por que não tiras teus olhos de mim? Há tanta graça estar diante de ti, que o céu inteiro espera por teu sim. Não tem mais doce anjo do Senhor, escuta o que agora vou falar. Sorri, vai ao céu anunciar, sim eu serei a mãe do Salvador. Mãe Maria, quanta alegria! Santa Maria, o céu se encheu de luz, pois vai nascer Jesus. Santa Maria, Deus escolheu-te bem, e todos os anjos cantam amém. Por que teus lábios tremem tanto assim? Por que não tiras teus olhos de mim? Há tanta graça estar diante de ti, que o céu inteiro espera por teu sim. Não tem mais doce anjo do Senhor, escuta o que agora vou falar. Sorri, vai ao céu anunciar, sim eu serei a mãe do Salvador. Sorri, vai ao céu anunciar, sim eu serei a mãe do Senhor. Sorri, vai ao céu anunciar, sim eu serei a mãe do Senhor. Deus escolheu-te bem E todos os anjos Cantam amém Santa Maria Deus escolheu-te bem E todos os anjos Cantam amém 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 Obrigado.